Olá pessoal que Deus abençoe a tua vida dia lindo abençoado domingo incrível que Deus te ilumine que as bênçãos dele sejam derramadas que você seja muito abençoado até porque diz assim ó a ele abençoei e abençoado ele será Deus abençoou abençoado está números 23 diz recebi uma ordem para abençoar ele abençoou e não posso mudar e você abençoado está como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou como posso pronunciar ameaças contra quem o senhor não quis ameaçar aí vem o senhor diz assim você não poderá amaldiçoar este povo porque é povo abençoado quem pode essas promessas são para você não tema não tema o que falam não tema o que as pessoas têm liberado contra a tua vida não tema são promessas pois o que tu senhor abençoas abençoado está para sempre creia e tome posse até porque tudo é possível que crê quando nós cremos a palavra ela se materializa Jesus disse assim seja feito conforme a sua fé se nós cremos acabou então levante-se na fé tome posse dessa mensagem Deus abençoou você e nada pode mudar isso nada pode mudar porque se Deus o abençoou pois o que tu senhor abençoas abençoado está para sempre acredite nisso inade numa onda de abundância creia que hoje não existe situação área que Deus não possa tocar e mudar para sempre na sua vida não existe abençoado você está e não é uma benção momentânea é uma benção para sempre eu libero essa benção para tua vida e declaro que você esteja sempre 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 abençoado em nome do senhor Jesus que Deus te abençoe excelente dia